I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? I've heard there was a story, the judgment, the crucifixion and resurrection of Jesus Christ, but you will see in a cantata where these characters will tell their story, or the story of Jesus Christ, about your point of view, you will see Caifás, you will see Pilate, you will see Maria Magdalena, you will see Centurião, you will see here today, diversos characters that you have seen in Biblia, Contarem a sua história de uma forma diferente Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho Com vocês, Coral e Orquestra da Debrás A.E. Carvalho O rei é o Senhor 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 Amém. 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 Jesus, o Pai, aquele dia que a gente sabe, não é fácil, lembra o que deu? Sim, eu era o outro do mundo federal, somente o homem de poder para poder aumentar a morte nesta terra, todos separados de almas canáticos, como isso, são o homem, e quem não sabe isso? Provenentes custavam o leão ao morrer de suas pés, realmente lamentavam, mas este era diferente, e o que mais complicado é que não violava e via a contra-sensão, falava seus supostos, não falava de novo, não dizem falasso a Deus, era tudo com seus próprios líderes religiosos, na verdade, ele não veio a Jerusalém, mas nos anos com anos, ele veio, mas nos saia as cemadas. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Depois de seguir por tanto tempo, Jesus era chamado de Senhor, a luz do mundo, o caminho para o Mãe, ele disse que era a verdade, a vida e a ressurreição, esperamos tanto, Jesus ensinou, curou, amou, mas nós não sabíamos onde tudo começou, em Jerusalém, na Páscoa, ele seria importante de urgente ou de ouro, e lá era um dos pontos para qualquer sacrifício, onde pelo menos pensávamos. Nós tínhamos certeza de que o povo votaria no poder. Que o povo votaria no poder, em Jerusalém, não Qin, Guam, now, Formal, do mundo, o desejo, Agr castingbau, Amém. 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 Se encontram de seu brilhante amor Onde esconde o brilhante amor Se dentro do meu amor E me serem de melhor Se dentro do meu rei que o Senhor Vem voltar Se dentro do meu rei que o Senhor Amém. 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 Este é o quarto do meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Foi feita a justiça da noite. Sim. A justiça do povo. Eles chegaram no meu Palácio no meio da noite levando tochas e trazendo a Jesus. De tudo bem, de tudo bem De tudo bem. Na verdade é só nós vemos como artigão E eu acho que é um palácio meio da frente, certamente é um palácio. Eu acho que é um palácio meio da frente, e eu acho que é um palácio meio da frente. Na verdade, eu não estava de noite. Jesus tinha a postura de um rei, tinha a sacria de divindade e de mim, e parecia ligar o seu povo. É o mundo que quer ver o mundo que eu vou dar Porém, eu venho de lá Amém, amém, amém Amém. 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 Eu até decidi que Jesus tivesse sido o Jesus Cristo. Pois assim que deveria aposição de Cristo. Não te dispõe. Essa não seria a primeira pernova. Aposenta o homem causado. Amém. 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 A glória, a glória a Deus, aleluia. Sabe qual foi a maior fase nisso? Eles achavam que tudo estava acabado. Pilatos, Caifás, o povo e até os seus discípulos. Mas não era. Já caiu. Era só um pobreza. Esse não era apenas um homem. Era o servidor dos enxões. Filho dos teus e suas bênçãos. Mas Jesus era diferente. Ele tinha muito o seu respeito. Mas eu acredito que ele era quem dizia assim. Jesus era um rei. Os cravos. Mas foram eles que o prenderam na cruz. Muito menos os meus soldados. A decisão de estar ali foi dele. Quando ele aceitou o seu sacrifício. O sacrifício morreu. O que ele tinha aquecido para que aquela cruz fizesse? Mas algo que o motivo de estar ali na cruz do amor. Quem irá me perdoar? Quem irá me perdoar? Quem irá me perdoar? Lubrante. Lubrante. O que eu irá me restaurar? O que eu irá me restaurar? Fiz-me ser precioso. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia... Aleluia, aleluia, aleluia... Lançou, aleluia, aleluia... Ele acalheceu a nós muitas vezes depois que ele explodou Ele correu o povo, o testinou e revelou a nossa verdadeira que ainda não havíamos defendido E então, a ti vai ficar com o Pai, sentados à direita dele Mas nos dizem que estaria conosco sempre, até o final Isso se espalhou como fome, o Senhor diz que Jesus não havia nos escutado Eu, eu creio, eu acredito que tudo já aconteceu E quando se tornará alguém, as suas mãos se maravão de novo também A gente não tem esse problema, que eles não vão, e o tamanho será o mesmo E hoje, mais de dois mil anos depois, ele ainda está mudando os dias E o sacrifício oferecido a Carvalho, a confidência com todos nós Junto com você, nos demonstramos e nos celebramos do seu amor Vamos celebrar o sacrifício milagreo O Senhor Amém. 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 Tremendo desminarei Jovem Jovem Amém.